Alisson vai ser Alain e Vladimir. Vai ser Alain e Vladimir perto de Fernando. Vamos se preparar. Fernando de Odácio e Vladimir. Vamos lá. Alguém que já falou pode disputar o Vladimir, tem que se informar. Alisson vai ser Alain e Vladimir. Vai ficar uma respira. Ela tem que se informar. Bora, José. Vai, vai, vai. Ela vai ficar na base do seu. Vai ser Alain e Vladimir. Vai ser Alain e Vladimir. Bora, José. Ela só tem chute. Bora, José. Bora. Olha o chute. Ela só tem chute, José. Bora. Embaixo em cima, José. Vai, José. Bora. Calma, calma. 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 Essa luta aí vai enfrentar a Dona Justar e quem perdeu vai enfrentar a Tina. Aí ele vai furar o troféu. Depois dessa luta sobe no outro lado. O Eduardino vai receber o troféu de medalha de campeão. Eduardino. Você vai em baixo. Azequiel. Ateca maisai! Deixa quebrar! Obrigado.